Teta entre a Zara e a Kelly pelo do rodo, parece que a nossa talarica detestável não está conseguindo ser tão talarica assim Que isso a talarica... Nossa, mas é 14 minutos de vídeo Mas peraí, a Kelly tá talaricando do rodo Calma que ela é meio burra, peraí Então vai no hospital aí, né? Eu quero ver o barraco Vem cá, Kelly Eu quero ver o barraco Cara, você não arruma Você não arruma, treta aqui, pelo amor de Deus Não, eu treta, não tá maluco Eu quero ver o barraco, gente, quero ver o barraco Tipo assim, pelo que eu entendi, eu sou da Kelly agora, tá ligado? Mas a Zara contou outra história aqui e na verdade eu sou da Zara Que horas foi, Kelly, que eu apostei meu namorado por você? Então, ele tá distorcendo, vamos lá Ai, que agonia a Kelly mexendo na câmera, tá vendo na Beretite Deixa eu sentar aqui do lado de fora, velha aí, deixa eu sentar aqui Como é que eu sento aí, meu padrão? Dá uma relaxada Eu quero o barraco Eu tô sentado Ó, seguinte A gente foi e lutou valendo 20 mil, cada uma, certo? Cara, essas revistas de hospital é sempre a mesma coisa, né? Uma das portas levantadas na luta foi bom Só os 20 mil É, fala agora Todo mundo gritou Inclusive, me chamaram de talarica e falou Quem ganhar, levou do rodo E mentira? Não foi casada entre a gente Foi voz do público Foi a voz do povo, entendeu? Eles podem ter falado isso, mas eu não falei nada não Porque o Red chegou e falou Ó, a gente tá querendo fazer uma luta feminina Vai você e a Kelly, tá bom? Não, sim, não foi apostado Eles falaram isso, você não falou Mas eu tô falando agora, entendeu? Tô reforçando o que a galera falou Não, problema da galera Eu tô dizendo que eu não apostei meu namorado Não, então, não foi aposta não Foi uma pauta levantada pela galera, só isso Olha como aquela é sonça Olha que menininha sonça É, é bom mesmo Ah, então tá resolvido É isso Nossa, o Seracabocca jogou Me dá um hambúrguer Ok, é só um ventáculo Caralho, agora que eu vou me fuder, mano Se ela perguntar e a outra falar Eu vou me fuder, mano Eu não gosto disso de conversinha nova Você não muda, né, velho? Porra Eu vou crescer Eu sou vagabundo, pô Eu sou putífero Aí o Duvaldo é safado Ué? Eu achei que ela estava se beijando Imagina o plot, as duas Larga o serol e fica as duas Eu não sei, você quer que a gente tá conversando? Tá conversando sobre o quê? O que você tem pra conversar com ela? Eu quero barra, gente Eu prometo que não tem barraco Não, pô Se você quisesse isso Se fosse teu desejo Eu vou fazer o quê? Imagina que é teu desejo Eu tô falando que não Mas você não disse Então não é Não é Não é Ai, perdeu Perdeu Vai ter que Gente, não teve um barraco Se der merda Eu vou puxar o fuzil Vou matar todo mundo, hein Eu sou Ah, não, gente Que sem graça O barraco Não entregaram nada Cadê o barraco O engajamento de talarica Não, meu amor Não, meu amor Eu entreguei muito mais Sendo talarica da Redzinha No caso do Blue, né Entreguei muito mais Era flame todo dia Era uma se odiando no Twitter da outra A gente se xingava no Twitter Se xingava em live Aquilo se era um barraco De verdade Se xingava dentro da RP Aquilo era tudo Aqui tá muito clima de união E amizade Quem gosta, eu não Quero barraco Eu, hein Tem que entregar mais, eu acho